Oi gente, eu sou a Fernanda Silva, tô aqui com meu amigo Rinaldo E eu vou lançar o meu EP Simplesmente Fernanda Silva E agora eu vou mostrar um pouquinho do que tá rolando, tá bom? Não chore pelo que viveu O seu passado não importa Aqui diante de Deus Tudo se renova O que é velho dá espaço pro novo A tristeza dá lugar pra alegria Só em Deus se tem as respostas Só em Deus se muda de vida Deus está contigo Tudo é novo agora Enxugou o seu pranto Te deu a vitória Quando a dor te ronda Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora Não chore pelo que viveu O seu passado não importa Aqui diante de Deus Tudo se renova O que é velho dá espaço pro novo A tristeza dá lugar pra alegria Só em Deus se tem as respostas Só em Deus se muda de vida Só em Deus se muda de vida Se a dor se muda de vida Ora que melhora Quando Deus ordena O mal vai embora Essa é mais uma canção Espero que você tenha gostado Que vai estar no meu EP Simplesmente Fernanda Silva E agora vou cantar mais uma Que eu tive a graça De ter a participação Do João Carreiro Um grande nome da música sertaneja E que está levando a evangelização Através dessa canção Junto comigo Começamos de manhã É bem cedinho A comitiva se organiza A comitiva se organiza pra saída Na parte da mulher e os filhinhos Me acenam lá de casa A saudade já aperta no meu peito Parece que a peguei no matabu Companheiros reunidos Companheiros reunidos se saúdam Para seguir nossa jornada Proteção de Deus pedimos nesta hora Em nossa frente sempre vai Nossa Senhora O berrante anuncia a partida Essa é a nossa vida Essa é a nossa vida Comitiva pela estrada E eu vou E eu vou seguir Meu destino No caminho montado eu vou E eu vou buscar A benção de Deus Pra minha terra amada Por Deus tão abençoada Que me dá o meu pão A proteção De Maria Eu peço para o meu sertão O meu chão Terra que esconde o suor E tantas lágrimas Histórias bem vividas De um homem de Deus A proteção 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 Ao passar pelas cidades destes vales Santuários e fazendas eu passei Tenta gente, tanto o rosto, tantos nomes que guardei no coração A comitiva se prepara pra ir embora Já o cheiro da saudade me incomoda Quero ver minha família, o meu campo, a minha sina tão amada As lembranças das viagens são profundas Vou guardar eternamente meu peito A certeza de que sou um grande herói Pois eu trago aqui comigo tantas graças que eu busquei Hoje eu sei que meu destino No caminho montado eu fui E eu fui buscar a benção de Deus Pra minha terra amada O Deus tão abençoada Que me dá o meu pão A proteção de Maria Eu pedi para o meu sertão O meu chão Terra que esconde o suor e tantas lágrimas Histórias bem vividas De um homem de Deus E eu fui buscar a benção E eu fui buscar a benção Eu 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 Eu